Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o novo Doctor! Isso mesmo, o novo Doctor tá bom, ele lançou já tem um tempinho na verdade, mas como eu tava postando no vídeo de Sorlável, acabou que eu não trouxe vídeo com ele. Mas vocês pediram muito no último vídeo que eu trouxe aí com a Nenha, então tá aí, vizinho de Doctor tá bom. O novo Doctor funciona da seguinte forma, ele não mudou tanto, mas ele mudou pra melhor, é o seguinte. Lembra que eu tinha que mudar pro choque dele, ficava com a mãozinha assim, eu tinha que mudar pra poder dar o choque nele, depois pra dar o hit eu tinha que voltar pra poder dar o hit. Agora não, eu posso dar o choque logo depois de dar o hit, não tem essas palhaçadas, tá ligado? É o choque, hit, choque, hit, choque, hit, tá ligado? E é bem interessante. Adicionaram também um novo poder nele, que é de dar um choque assim em área, um círculo de choque assim gigantesco que vai pra todos os lados, tá ligado? Então, a cada tal tempo eu consigo, alguns segundos eu consigo dar esse chocão pra poder saber quem tá por perto, quando eu engancho alguém, por exemplo, pra ver se tem alguém por perto. Dar esse chocão, é bem interessante. Vocês vão ver na gameplay como é que ele funciona. Tá bem interessante o novo Doctor, ele tá bem melhor de verdade, mano. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha nova aí que eu tô usando com o Doctor, tá bom? Pra mim virou a padrão, eu gosto muito dessa build. E ela consiste no... Barbecue and Chili! Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. Num total de 100%. Então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Que saudade que eu tava de falar isso, véi. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu ganho 1 token. Num total de 8 tokens, que eu consigo recarregar mais rápido a minha arma a cada token que eu vou ganhando. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 desses tokens ao invés de ganhar 1. Então eu tenho que ignorar a obsessão. E em quem não é a obsessão, pra poder ganhar muito token e recarregar muito rápido a minha arma. Pra poder acabar com a partida. Esse perk é incrível e muito bom de usar, de verdade. Aqui eu vou com o Pop Gozer Weasel, que quando eu engancho um survivor, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Bambuzo, que eu pulo nela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, o perk é incrível pra quebrar a Lupin, tá ligado? Aqui eu vou com o Warrior of the Sandal da Vla... Aqui eu vou com o Iridescent Queen, que é o seguinte, esse addon, mano. Sei lá, tá ligado? Tipo, esse addon, ele basicamente dá um buff no choque, tá ligado? Eu não entendi pemba nenhuma desse addon. Pra dizer sério, é o novo addon que veio com ele aí, na real. Mas é basicamente, ele relacionado aos choques que eu dou, tá ligado? Tem hora que o survivor pode gritar, estando a 4 metros, sei lá o que, que não sei o que. Esse addon é muito louco, tá ligado? Sei lá, mas é basicamente isso. É que eu vou com High Stimulus Electrode pra aumentar a distância do meu choque. E também a carga dele fica menor, fica com um tempo maior, tá ligado? Da carga, mas é mínima coisa e ter um choque maior pra mim é muito importante no dock, porque o choque dele é bem curtinho e eu não acho muito legal. Então esse addon faz com que o choque dele vá mais longe e eu acho pra mim o melhor addon dele disparado. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá que eu fiquei bolado já, fiquei bolado, já fui direto pra partida mesmo. Botei nem nesse zinho que eu tô puto agora. Tô puto, entendeu, velho? Não, mentira, não tô não, tô tranquilo, velho. Mano, o novo doctor, ele tá bem melhor como eu falei isso pra vocês, velho. Tipo, ele não é um killer forte e tal, mas ele tá um killer mais decente agora, tá ligado? Tipo, ele tá jogável. Dá pra dar uma brincadinha com ele. Vamos ver se a gente achou a gente por aqui. Eu não gosto muito desse mapa não, pra ser sincero, mas a vida tem 10. Meu Deus da pipa. Acho que os 4 nasceram ali, velho, porque não é possível. Caralho, mano. Oi? Que? Começou agora? Que isso? What the fuck? Ok, vamo lá. Vamo lá, velho. Eu sei o que tá acontecendo, os caras não tão nem com chave, mas eu não entendi agora. Viu pra vocês, velho? Isso foi surrealmente rápido. Acabou de começar a partida. Meu Deus do céu, velho. What the hell? Tá, eu tô assustado, mas vamo lá. Eu tô ouvindo alguém aqui, talvez, no basement. Tá, a pessoa tá no basement, definitivamente. Talvez dentro do armário. Yep. E eu fiz aquela clássica tática de, tipo, dar uma olhadinha aqui, aí se o cara sai, porque ele tá aqui, ele pode sair por lá. Então é só não abrir o armário, tá ligado? Simplesmente eu finge que vou abrir um. Ele vai sair por um deles, tá ligado? Então é GG, velho. Ok, consegui um hook bem rápido até. Mano, os geradores, meu Deus, eu não tô entendendo. Será que eles tão, tipo, sei lá, com caixinha? Porque, né? Ó, tá, esse cara tá com caixinha, ok. Vou dar a volta por aqui e vamo pegar a cheese nele, então, vai. Ainda bem que o choque vai longinho. Beleza. Aqui é hit! Nice, nice. Ele não tacou a parede, não. Ele foi esperto agora. Foi bem espertinho agora, mano. Ok, vamo dar outro choque nele. Esse add-on, pra mim, é o melhor pro doctor, na moral, velho. Aqui, talvez, ele tenha sido beitado, ó. Pronto, não tem o que ele fazer. Não tem como ele tacar a palha. Dead hard. Não tem, nice. Beleza, consegui mais uma down, nice, velho. Nice, 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 meu irmão. Vou enganchar ele aqui, aí eu volto lá no basement direto, tá ligado? É, eu vou fazer isso, eu vou enganchar e já corro pro basement, velho. Beleza, vamo dar um chocão aqui, ó. Com o poderzão dele que eu falei pra vocês no início. Tá, eles continuam lá embaixo. Isso é bom pra saber, porque ele dá choque, tipo, por cima. Tá ligado? Então isso é bem interessante, velho. Beleza, bati nela. Agora derrubar ele. Nice, agora vamo lá nela, velho. Ah, ele é obsessão. Ah, tá, é verdade, velho. Eu não sabia que ele era obsessão. Entendi nada a gente ter perdido os stacks depois que eu fui ver, velho. Ok, agora eu vou deixar ele no chão só pra ganhar tempo. Eu não quero tunelar o cara. Tá vendo que não seria túnel porque... Acabei de enganchar o David. Mas enfim, vamo deixar ele ali no chão, até porque ele pode ter DS. E eu vamo na Claudetinha. Ok, aqui ela tá morta, velho. Não tinha como ela pular de novo. Esperar o Dead Hard dela só. Não tem, não. Beleza, dá pra saber quando o cara tem ou não tem o Dead Hard. Tipo, ela tá meio só... Meio que desistindo, tá ligado? Ela não tá nem olhando pra mim direito. Quando o cara tem o Dead Hard, ele fica olhando pra trás, tá ligado? É bem perceptível quando ele tem, velho. Ok, agora salvou ele. Vamo voltar lá no basement agora. Então, vou sair correndo pra lá agora, nessa pêmba, velho. Que é óbvio que eles vão relar o cara lá. Trata salvar o cara. Já relou. Vou dar o solo chocão aqui, ó. Beleza. Por que que eu sabia que ele ia fazer essa merda? Pera. Ah, o cara correu pra cá, pode crer. Achei que ele tinha ficado ali pra dentro, mas ele deu a volta por aqui. Ué. Ué, ah não, ele não... Ah, não, você não fez isso, amiguinho. Que que é isso? Dead Hard? Esse aqui tem, esse aqui tem. É, eu sabia, mano. Sabia, velho. Dá pra saber... Não, eu não sei porquê, velho. É tipo intuição, tá ligado? Dá pra saber quando o cara quer beitar ou quando ele só desistiu mesmo, tá ligado? É estranho, velho. Às vezes ele olha pra trás, às vezes ele não olha. Mas enfim, vai. Acabou que eu não tô pegando mais stack ainda. Tô toda hora nesse duet, coitado. Ah, não vou nesse David, senão a partida vai acabar muito rápido, velho. Vamos pegar esse duet aqui mesmo, botar ele lá embaixo, vai. Vamos ver se eles vão querer vir salvar alguma coisa. Obviamente eles vão vir, né? Tá, os dois se rilaram, ok. Será que eles vão meter o Lux aí descendo aqui ou sei lá, vamos ver. Tá. Enganxei os dois aqui, não vi ninguém no barbio. Obviamente eles estão, ó. Eu acho que eu já ouviu alguém aqui, ó. Vamos ver. Eles vão pra cá e voltam pra cá. Aqui, ó. Só eu correndo, o cara quitou lá. Ah, o cara lá no basement quitou a lenda, né, velho? A lenda. Não aguentou a pressão do Doc, né, mano? Beleza. Eu não vou nem quebrar essa parte. Essa parte é muito ruim, velho. Beleza. Aqui é GG for her, man. Beleza. Agora a gente tá salvando lá no basement. Essa parte daqui é... Da marca que o cara quitou, velho. Eu já ia ganhar essa aqui. O cara quitando, então... Me entregou totalmente, velho. Não tem como agora perder. Tá totalmente dominado. Ele não tem tempo de fazer gerador, tá ligado? Quando você... Faz com que o Survivor não tenha um tempo de fazer gerador, é porque você já ganhou, tá ligado? Tipo... Já tá com a parte dominada. O cara até esquece que tem que fazer gerador. Porque ele só... Foca em fugir, porque tá hard, tá ligado? Ele só foca em fugir, velho. Ok. Entrou no armário porque provavelmente ele tem DS. Agora ele... Ah, eu acho que ouvi alguém andando aqui. É, ouvi mesmo. Haha. Ele vai tomar um hit, vai salvar ela. Eu derrubo ele. Ah. Ué. Ele preferiu vir pra pallet, mas agora ele vai cair, velho. A lenda. Eu ia, tipo... Ele... Tomar um hit, salvar ela, derrubar ele, enganchar ele e deixar ela salvar o outro, tá ligado? Bom, ele tem dead hard. Por isso que ele vai chegar, porque senão eu pegava. Ah, não. Ele nem chegou a usar. Não dava tempo, então, não. Eu vou nem quebrar a pallet, porque ele não tá ficando... Tipo, se ele ficasse naquela pallet ali, eu não ia conseguir pegar ele nunca, tá ligado? Então, agora ele vai conseguir nice, velho. Tá, beleza. Ah, não era pra derrubar ela. Haha, que merda. Ah, era pra derrubar ele, velho. Que saco. Mas ok, vai. Ok. Tomando a cheira em bolha. Dead hard. Não tem nada. Ele não tem dead hard. Eu achei que ele tinha, velho. Eu do lado que tem dead hard, então, né? Bom. Fazer aquele lag como que eu não queria nada, né, velho? Acabou a partida, basicamente, velho. Agora é só enganchar os tembolhos. Ok, fizemos aquele lag boladão, né, velho? Acabou que meio que foi a consequência o lag. Eu não queria fazer, mas acabou que eu derrubei a claudete e tal lá depois. Aí, pfff. Acabou que nós fizemos o lag. O lag às vezes pode ser bem forte, na verdade. Pode até irritar muitas pessoas, ó. Olha lá. Tá putíssimo. Mas, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho, no novo mapinha aqui, né? Entre aspas, novo, né? Como tá no título, tipo... Ele foi retrabalhado, é, tipo, o mesmo mapa. Só que ele foi retrabalhar a textura dele, algumas coisas, paletes que foram melhorados. Como, por exemplo, essa, que essa palete era uma bosta. E agora ela foi melhorada, velho. Tá legal, ó. Já achei uma magdinha ali, já. Vou dar um choquinho já pra ela ficar esperta. Hello? Eu vi a mag e vi a quê? Bom, vamos na case, porque... Eu não vou poder ficar indo na obsessão mesmo. Ok, mandou bem agora. Eu não vou nela, não. Vou sair dela logo. Nossa senhora, ela não vai ficar nessa página. É, fã, fã, ok. Nossa, beitada. Vamos correr atrás dela, então? Não vamos na obsessão, não. Na real, tipo... É bom ganhar stack logo, rápido. Mas também é bom ir na obsessão. Então fica meio... A mag tá aqui, velho. É, sabia. Sabia, ela tava aqui por perto. Falei, ah... Se alguém é que é gerador, sempre vai ela mesmo. E era ela mesmo. Ele vai pra cá e volta. Nice. Beitada. Esse bait sempre funciona, mano. Até porque as spades desse mapa, elas são... Algumas, né? São, tipo, bem fáceis de baitar. Tipo, essa aqui não é tão fácil assim, não. Mas é, é fácil sim. É fácil sim, é. Não tem o que ela fazer, velho. Os caras não tão meio acostumados com isso. Ok, já vamos enganchar ela aqui, ó. Tá nesse ganchinho aqui mesmo, mano. E a gente vê no barbecue, se a gente vê alguém ir pra dar um pop de gol, já, velho. Porque eu não quero que faça nenhum gerador agora. Mas se pá, vamos fazer, porque, né? Porque nem a dock não tem pressão de mapa nenhuma, né, mano? Tenta dar um choquinho aqui, ó. Pra ver se ele não termina lá, ó. Ok. Terminal não vão. Nice, nice, nice. Conseguimos. Perfeito, velho. É, tomar um gerador aqui, a gente conseguiu bloquear com o choque. E aí é GG, mano. Conseguimos dar um pop de gols do Weasel ali. Se pá, ela vai voltar por aqui, se ela for esperta. Mas eu sou mais. Ah! Ela é esperta, mas eu sou mais, querido. Era bem óbvio que ela ia fazer isso. Porque eu vi que ela tava me olhando de muito. Eu falei, ela vai querer voltar no gerador, tá ligado? A gente vai perdendo essas stack, mas não tem problema. Depois a gente recupera, tá ligado? É, pra onde ela foi? Nossa. Ah, tá, ela tem life. Foi rápida pra caralho pra cá, tá doida? Ok, aqui ela caiu. Não tem o que ela possa fazer. Não tenho ideia de hard, porque ela já usou o lead to life, né? Sei lá como é que fala. Mas é, eu falo life, que é mais bonito, tá ligado? Life. Mas é, em português é lead, né? Lead. Tem gente que não entende, fala, que por que é esse life, mano? Eu falo, é o lead, velho. Fala, ah, tá. Todo mundo chama de lead. Engraçado, mas ok, vamos lá, vai. Já tem duas pessoas aqui, ó. Já vamos, meu poderzinho vai carregar ali a barrinha, ó. Agora já vamos... Ele faz um barulhinho, né? Quando eu consigo poder pra me notificar, caso eu não esteja prestando atenção, é... Não be friendly. E, ó, olha a Laura ali, ó. Fazendo um gerador. Vou dar um hitzinho nela e já vou dar um pop ali, mano. Beleza? Não vão acabar gerador, não. Sai fora. Sai do meu gerador, velho. Sai fora do meu gerador, mano. Aqui, ó. Tá aqui a outra. Tomou. Achei que ela poderia beitar, mas nem tentou beitar, não. Esse mapa é cheio de janela, né, velho? Ele é muito ruim pra killer, como eu disse pra vocês, né? Tipo, ele é bem ruimzinho pra killer, velho. De verdade. Nossa senhora. Mas, né, como eu queria mostrar pra vocês, acabou que eu botei ele mesmo. Eu que escolhi, mas eu nunca escolheria, tipo, na vida. Esse mapa, na moral, ele é horrível. Ok, vai. Pegamos ela aqui, já nice. Tamo com uma excelente presença de mapa, velho. Tipo, por mais que o Doc não tenha com o poder dele uma presença boa de mapa. Se você jogar bem com o killer, tipo, conseguir derrubar bastantes vezes, dá pra você ter uma boa pressão. E com a tua play, né, não com o poder do killer em si. Não usando bem o poder do killer em si. Usando bem o Remind Games, que é pra poder pegar os caras rapidão. E aí GG, tá ligado? Bom, eu não vou nessa cage, por caralho, eu preciso... Sem querer, sem querer. Ops, nato dei, nato dei. Beleza? Agora eu vou dar um chocão de novo, que talvez estejam aqui, ó. Tá, as duas estão aqui, beleza. Ou não, tá, tá aqui mesmo. Tá, consegui uma excelente palet, nice. Ela ficou paradinha, velho. Eu não sei porque ela fez isso, na real. Acho que foi bem burro da parte dela, mas ok. Nossa, que palet boa, velho. Dead hard, nice. Beleza, beitei ela demais agora. Não tenho o que ela fazer, GG, mano. Nice, nice one, nice one. Agora eu vou deixar ela no chão, velho. E vou vir nesse gerador aqui, que pode ser que tenham voltado aqui, mas não voltaram. Ok, então acho que eu vou pegar ela mesmo, vai. Era ela que tava no gancho, né? Então, infelizmente, ela deve ter DE. Ih, caralho, ela tá na palha. Será que tem gente aqui? Meu Deus, que medo de tocar. Pimba! Tá, não tinha... Eu tomei um susto, velho. Era DS. Ela realmente foi na palha de parada, velho. Eu até tô aqui. Tá, agora eu vou poder sair dela, porque ela é obsessão, então... Se ela tivesse DS, seria bom também. Ela tinha mesmo, então tá tranquilo. Vamos correr nos geradores agora, pra não perder a presença de mapa, né? Já perdemos um pouquinho, na verdade. A gente tem que recuperar isso aqui, velho. Porque com esse DS, foi bom por trocar obsessão, mas não foi... Ih, caralho. Pior janela do jogo. Só que ela tinha life, né? Pode crer. Ok, tem gente ali fazendo aquele gerador no meio. Não sei se eu vou nela. Tá, eu vou voltar no gerador ali, velho. Pra não fazer ali, tá ligado? Ah, se bem que ela fez caquinha. Me deu uma parte de graça aqui, à toa, velho. Ok. Foi obrigado a atacar. Agora eu vou voltar nesse meio aqui, velho. Eita, pô, mano. Ó, viu? Sabia que já tem gente aqui, ó. Quase acabando. Ih, ih, ih. Dead hard. Nota day, não. Será que vão acabar ali? Eu não sei se vai ter mais alguém ali pra acabar. É, tinha... Ah, não, tinha não. Nossa Senhora, então foi mais um. Preciso enganchar o urgente e dar um pop aqui. Meu Deus do céu, eu tô muito rápido. Oh my God, mano. Oh my God, mano. Meu Deus, vai enganchar rápido. Oh my God. Se fizerem aquele ali, eu tô ferrado, velho. Se fizerem esse aqui, eu tô... Ah, mas não tem ninguém aqui, não. Tá safe. Vou dar um pop aqui, então. Depois eu tenho que voltar no gancho, senão a Laurie vai fazer esse gerador, velho. Ela e o cara que salvar ela, né? Ok, vamos correndo esse aqui, que é a única pessoa que tem gerador, é essa Claudete aqui. Ela já saiu correndo, já, ok. Ah, olha a Mega aqui. Nice, consegui bater nela antes. Uh, que delícia, mano. Nice, eu sabia que ela ia ficar parada na parte, eu fiquei ouvindo ela gemendinho, tá ligado? Sabia que ela ia ficar parada aqui, mano. Nice. Perfeito, perfeito, mano. Bela presença de mapa agora, na moral. Nice, mano, velho. Tá, a mina tá aqui correndo, provavelmente ela já vai salvar até. Deixa eu ver. Não, ela tava correndo, mas ela não veio salvar, não. Eu vou voltar e correr aqui pro meio, ó. Porque eles vão fazer gerador com certeza, velho. Vão querer fazer. Então já vamos dar um bagulhão aqui, ó. Tá, as duas estão pra cá, ok. Ela não foi pro meio, então. Uma tá ali, a outra foi lá salvar, ok. Eu vou vir aqui, então, pra manter a presença de mapa, né, velho. Importante na vida. Não vai conseguir salvar. Haha, nice. Bloqueei o save dela com choque. Perfeito, mano. E agora eu sei que tinha mais alguém pra cá, exatamente. Essa casezinha aqui, beleza. Nice. Agora eu vou voltar aqui, ver se a outra já vai tá vindo salvar. Porque pela lógica ela vai tá vindo, né. Ó, eu ouvi o corvo aqui, eu ouvi um corvo aqui, então ela tá aqui. Tá aqui mesmo, ó. Ó o rastrozinho dela aqui, ó. Foi megzinha. Não vou deixar salvar também, ó. Ah, perfeito. Mesma coisa, velho. Foi a mesma play, mano. E aí ela eu vou pegar porque ela não era lá no gancho. Então tá safe, mano. Ah, morreu, querido. Meu Deus do céu. Depois eu vou me chamar de camper. Tá todo mundo pro gancho, vou fazer o quê, velho? Nice. Beleza. Engancho ela aqui. Perfeita a presença de mapa. Olha, conseguiu healar aqui. Nice, ok. Ela deu aquele walkzão. Ela tem dead hard. Não vai conseguir nunca, né, amiguinha? Not today, not. Agora sim, vamos pegar ela. Deixa ela salvar. Não tem problema, velho. Não tem problema nenhum. Conseguimos o que a gente queria. Presença de mapa pra gente não conseguir nem tocar em gerador nenhum. Eles foram obrigados a ir lá e salvar. Ó a mega ali, ó. A lenda. A lenda ali, velho. Beleza. Cadê a megzinha? Só ocorrendo. Ela tinha sprint burst nela. Só ocorrendo. Tá muito longe agora. Mas ok. Vamos atrás dela então, né. Que a gente tem ela a perder. Ó, eu tô ouvindo ela aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. É a Laurie. Não é a Meg. É a Laurie isso aqui. Ah não. Uma conhecida como Kate, né. Ok. Ela camperou essa palete que é uma palete super, super, super safe, velho, na real. Paletezinha boa pra camperar, hein, velho. Eu nunca na história camperarei aquela palete. Ela é muito boa, mano. Mas ela ficou com medo, eu entendo ela. Eu não sei se vale a pena eu ficar nessa Kate. É, não vale a pena ficar nela, não. Não vale nem um pouquinho a pena, na verdade. Eu vou só voltar pra cá, ver se eles estão algum gerador pra lá, velho. Porque a questão é pra um lugar onde ela vai querer se rilar, talvez. E não vai ter gerador mesmo, então tá tranquilo. Tá, eles se rilaram ali no gancho, beleza. Não sei se foi no gancho. Ok. Vai dar o pop. Nossa, não deu pra dar o pop, que droga, velho. Acabou. Nossa senhora. Não acredito que não deu, velho. Que triste, mano. Odeio quando isso acontece. Ah, ok. Ah, tá. Não era na hora que eu queria mesmo. Eu queria nessa Kate mesmo até, porque... Ela é a única que eu não enganchei a... Que eu enganchei há muito tempo, né, velho. Ok, se matou aqui. Ah, não, ela tem lá. Ah, não, não tem, não. Cadê? Tem lá, tem. Eita, pamba. A lenda, velho. Eu esqueço que o long hit do Doc tá um pouquinho menor do que o dos outros, velho. Do que os que eu jogo, né. Os killers que eu jogo. Nurse e tal, Billy. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né. Eu não sei. Esses ganchos tão bugados, velho. Olha aí. Que estranho. Viu, hein. Tá, ok. Tem uma no gerador. A outra tá aqui perto pra salvar. Vamos ver se eu acho ela. Que aí se eu achar... Tá, ela não tá aqui perto, então. Porque se eu achasse ela, aquela que tá ali naquele gerador, ia ser obrigada a salvar aquela Kate, tá ligado? Então, daria bom. Daria bom. Ela acabou aqui, ok. Ah, tava as duas aqui. Faz sentido, velho. Então vamos na Laura, que ela fez caquinha. Com o Dead Hard. A outra se matou. Então vamos aqui na Mag, vai. Uh! Haha! Eu poderia ser que eu não acertasse por causa do Sprint Burge, mas eu tentei, vai. Eu falei, ah. Vamos tentar, a gente tem nada a perder mesmo. GG, mano. A outra se matou lá, porque tava as duas juntas no gerador. GG, velho. Partidaça, mano. Conseguimos pegar uma presença de mapa incrível, velho. É isso que vocês têm que fazer pra ganhar uma partida com um killer fraco desse, tá ligado? Presença de mapa, mais de game. Talvez uns slugs e tal. Então, tipo, dá muito certo, tá ligado? Às vezes eu tô obrigado a fazer tal coisa pra poder ganhar o game. É normal. GG, velho. Partidaça, mano. Então tá aí, galera. Duas partidinhas com o novo Doctor. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Foram duas partidas muito boas. Uma lá, os caras quitaram nessa aqui. A gente conseguiu pressionar muito bem. A gente ia perder, a gente conseguiu pressionar muito bem. Ganhamos. Foi uma excelente partida. O novo Doctor tá bem melhor do que o antigo. Tá bem melhor de jogar. E aquele poderzinho novo dele de dar um chocão assim é bem interessante. Eu gostei muito de jogar com ele, de verdade. Me diga nos comentários se você quer que eu traga mais vezes ele aí no canal, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Me inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.